Olá pessoal, vamos juntos com você, mais uma aula aqui, professor Otaviano. Chegamos na aula sobre alguns cuidados. Então vimos com você mentalidade, estratégias, armas, alguns cuidados importantes aqui que você está nos acompanhando nesse treinamento, nesse curso inédito aqui na Cultive. Quero aqui agradecer mais uma vez essa parceria com o Grupo Otaviano e conte com a gente. Vamos juntos com você para outro nível de comunicação de oratória. Então alguns cuidados fundamentais para que você consiga vencer essa arte da guerra, que é a guerra interior, que é a grande guerra, o grande diálogo interno que nos coloca para baixo muitas vezes. Primeiro ponto importante, cuidado com o excesso de confiança. Quem tem excesso de confiança muitas vezes levanta o queixo e olha as pessoas de cima, isso é arrogância. Então cuidado com o excesso de confiança. Você precisa ser confiante, sim, mentalidade de confiança, mas não ter excesso de confiança, se tornando alguém arrogante, se tornando alguém insuportável. Então cuidado com o excesso de confiança. Ah não, porque eu me preparei, eu vou lá, eu faço, eu consigo. Eu digo, cuidado, o comunicador, o orador de alta performance, ele tem uma empatia muito grande, uma conexão muito grande, ele não precisa provar nada para ninguém. Esse é o ponto muito importante também, por isso cuidado com o excesso de confiança. Você tem que ser, anote isso, seja cada vez mais natural, seja cada vez mais você mesmo. Não precisa provar nada para ninguém. Quem tem excesso de confiança muitas vezes na sua oratória, acaba querendo provar algo para alguém e se tornando uma pessoa arrogante para aquelas pessoas. E lembre, quando eu levanto o meu queixo muitas vezes aqui, aqui eu tenho um sinal de prepotência, arrogância. Então cuidado com a sua postura que pode revelar um excesso de confiança. Ah, eu sei, você não sabe, cuidado com isso, isso acaba desconectando as pessoas que estão te assistindo e passa uma certa repugnância, as pessoas ficam aí, nossa, não quero mais ouvir essa pessoa. E não, cuidado também com o excesso de confiança. E agora o ponto dois desses alguns cuidados, isso aqui é muito importante para que nós possamos aqui te passar, anota isso no seu caderno, medo. Qual é o maior medo do mundo? Você sabe? Você sabe qual é o maior medo do mundo? Eu vou te responder. Década de 80, um relatório dos Estados Unidos colocou em primeiro lugar, o maior medo do mundo é o medo de falar em público. Pasmem, o medo de falar em público é o maior medo do mundo. Qual é o segundo maior medo, Otaviano, desse relatório? O medo de morrer. Pasmem, o medo de falar em público em primeiro e o medo de morrer em segundo. Logo, as pessoas preferem morrer a falar em público. Olha que loucura, olha o quanto isso gera de impacto. Imagine você, um grande empreendedor, uma grande pessoa, mas não consegue transmitir o seu conteúdo porque tem medo de se expor, medo do que as pessoas vão falar de você, medo de receber a crítica do outro. Mas eu quero te adiantar, na sua vida e na minha vida só existe um julgador, sou eu mesmo e você mesmo. O resto é consequência. Então, se você não se julgar, se você se permitir, você vai crescer. Lembre, medo, medo é desconexão. Medo em japonês é desconexão. E quando você está conectado a quem você é, identidade, ao seu propósito, mentalidade, lá no começo das aulas, você diminui o medo e aumenta a sua performance. Lembre também, para diminuir o medo, autoconhecimento, saber quem você é. Lembre, autodomínio da oratória, ou seja, dominar a arte da oratória. Terceiro, domínio do tema, repetindo para você, para eliminar o medo, autoconhecimento, domínio do tema e domínio da arte da oratória. Três domínios, autodomínio, domínio do tema, domínio da oratória, você diminui o medo lá embaixo. Por quê? Porque você está conectado a alguma coisa. Toda vez que você estiver desconectado, vem o medo. Por isso que as pessoas pasmem, as pessoas querem fazer negócio, as pessoas querem criar oportunidades. Como que eu crio oportunidades? Como que eu fecho negócios? Pela oratória. Mas eu não falo, porque eu tenho medo do que vão pensar de mim. Logo, a minha vida não flui. Então, perceba que incoerência. O pulo do gato é, eu tenho que treinar a minha oratória para criar oportunidades. Eu tenho que desenvolver a minha oratória para criar momentos, atrair pessoas, expressar o meu potencial. Esse é o grande pulo do gato. Por isso que nós pensamos neste treinamento para você. Mudança de mentalidade, apresentação de estratégias, armas e alguns cuidados para que você não caia nesse cuidado. Aí você escolhe o quê? Você escolhe na sua vida ser conduzido pelo medo ou pelo seu propósito? Porque se você escolher o medo, você vai ficar paralisado. Aí vem procrastinação. O que é procrastinar? Deixa para amanhã. Por quê? Porque você tem medo de colocar em ação e ser julgado. Medo de ser julgado pelas pessoas por ter dado errado. O medo é uma escolha. Putz, é o momento putz da nossa aula com você. Putz, você está vendo? O medo é uma escolha? Exatamente. Porque o medo te mantém na zona de conforto. Você tem medo, então você não vai. Você fica na zona de conforto. Só que a zona de conforto não gera resultado. A zona de conforto não te tira da situação que você está hoje. Principalmente em momentos de crise, que é um momento de desequilíbrio. Toda crise traz perigo e oportunidade. Se você tem medo, você olha para o perigo. Se você tem coragem, você olha para a oportunidade. Isso é muito importante. Vou repetir para você. Toda crise traz dois cenários. Perigo mais oportunidade. Quando o empreendedor, a pessoa tem medo, ele conecta no perigo. Só vê perigo. Quando a pessoa, ao contrário, tem coragem, está trabalhando com a gente nesse treinamento, eu tenho coragem, eu começo a enxergar oportunidades. No mesmo cenário, aonde tem perigo, tem oportunidades. Porque depende do quê? Da sua mentalidade. Até rimou. Olha que bacana. Até rimou. Depende da sua mentalidade. Não depende do que está fora. Depende da sua mentalidade. Com as estratégias certas, com as armas certas, tome cuidado com o medo. E lembre, o medo é uma escolha. Isso é muito importante para nós aqui nesse treinamento. O medo é uma escolha, consciente ou inconsciente. Ah, não vou fazer... E é muito rápido, milésimo de segundo. Ah, não vou fazer o quê? O que vão pensar de mim? Não tem o que pensar de você. É você com você a todo tempo. Podem ter que criticar. Legal, parabéns. Vamos evoluir, vamos evoluir, vamos evoluir. Então, todos os grandes do mundo já foram criticados. Todos os grandes. Pega na sua... Joga no buscador lá. Qualquer nome grande já foi criticado. Ele desistiu por isso? Claro que não. Você também não, porque você é grande. Você é grande. Você tem um poder de mudança muito grande. É isso que eu estou fazendo aqui com você hoje. A oratória interior reflete na oratória externa. Por isso, cuidado com o medo. Você escolheu o medo ou o propósito? Eu tenho certeza que você escolheu o propósito. Está já reorganizando a sua mentalidade de oratória, usando estratégias, as armas e tomando esses cuidados. Olha agora, cuidado, mais uma vez, eu trago aqui para você esse cuidado. Cuidado com a postura arrogante. Peito estufado, olha para cima. Cuidado com a postura arrogante. Ela pode desconectar você da sua audiência. Então, muita atenção. Sempre seja elegante. Lembra que eu falei da elegância? Sempre seja elegante com as pessoas, empático. Mais importante é atender o seu público. Então, cuidado com a postura arrogante. Ah, não vão bater palma? Ah, não vão... Não cobre das pessoas. Quem cobra é porque tem uma carência, uma necessidade não atendida. Não cobre nada de ninguém. Entregue valor que você vai receber valor. Portanto, esse cuidado é importantíssimo. Cuidado com a postura arrogante. Às vezes, a gente passa uma postura arrogante sem perceber. Por isso que pergunte para quem está próximo a você, pessoas que você confiam, pessoas que você confia. Fulano, você me acha arrogante? Eu pareço arrogante? Porque às vezes a gente é e não percebe que é arrogante. Então, a maneira como você fala, a maneira como você expressa o seu semblante, tudo isso tem que ser observado para evitar essa postura arrogante. Um outro cuidado também, que eu quero chamar o destaque aqui, é justamente cuidado com a atitude perdedora. Ah, o que é atitude perdedora? Quando já entra, olhando para baixo, ó pessoal, bom dia, é que eu... é a minha vida... Aí começa a contar a historinha da vida vítima. Cuidado com a atitude perdedora. Você não é vítima de nada. Você é o grande protagonista da sua história. Você tem uma mensagem a passar para o mundo. Por isso que nós estamos aqui conectados com você. Não é por acaso que você está me assistindo. Não é por acaso que você entrou aqui no site da Cultiv. Você tem um propósito gigantesco. Não tenha atitudes perdedoras. Ah, o Taviano, mas no ano passado eu perdi. Quando? Ano passado. Isso já passou. Hoje já é outro ano. Bola para frente. Aprendeu? Vai para frente. Vamos com tudo. Não tenha atitude perdedora. Atitude perdedora é quando você fica remoendo o passado. Quem remoe o passado não consegue olhar para frente, não consegue ter uma oratória assertiva, não consegue confiar em si mesmo. Por isso que esses alguns cuidados têm ligação direta com o mindset de comunicação. Então, atitude perdedora é diferente de confiar em si mesmo. Quem tem um mindset perdedor tem uma oratória perdedora. Fica reativo, ficou com raiva. Por isso que a sua atitude perdedora revela que você estava preso ainda ao passado. Estava remoendo algumas coisas do passado. Acabou. Foi no passado? Acabou. Olha para frente. Você é protagonista. Reorganiza seu mindset. É o que estamos fazendo com você desde o início dessas aulas com certeza. Usa uma estratégia. Pega uma arma. Avança, age, entra em ação. E lembre, dance até chover. Não dance para chover. Ah, tem pessoas que dizem, ah, vou fazer e ver se dá certo. Nem faça. Não é fazer para dar certo. É fazer até dar certo. Essa é a mudança de mentalidade. É isso que nós do Grupo Ota estamos aqui fazendo com a Cultive. Muito mais do que ensinar você a falar. É você pensar diferente para que venha uma oratória descomplicada, cognitiva e inteligente de grande impacto, de alto impacto. Por isso, cuidado com a atitude perdedora. Não busque que as pessoas tenham pena de você. Você é o protagonista da sua história. Assuntos polêmicos. Mais do que nunca nas redes sociais, na sua oratória, cuidado com piadinhas discriminatórias. Cuidado com assuntos polêmicos. Se você fala uma coisa séria, já tem gente criticando. Imagina com assuntos polêmicos. Você deve ter assistido o Big Brother Brasil. Quanta coisa polêmica. Um falou do cabelo do outro. Aquilo incendiou. Cuidado, atenção com os assuntos polêmicos. Não entra em assunto polêmico. O Otaviano, mas se eu estou fazendo o meu pitch, de repente alguém me pergunta uma coisa que é polêmica. Se eu estou dando uma palestra, alguém me faz uma pergunta. Claro que tudo depende do contexto. Mas se você puder responder depois da palestra, ou falar, olha, sobre esse tema eu tenho que pensar mais um pouco, é bonito, é elegante, é técnico. Aí você tem conexão sempre com elegância, com empatia. Então perceba, cuidado com assuntos polêmicos. E esses assuntos polêmicos podem, sem sombra de dúvida, complicar você, colocar você numa saia justíssima. Principalmente hoje nas redes sociais, como eu dizia, onde tudo tem uma repercussão gigantesca. Cuidado, não entra em bola dividida. Não entra em assuntos polêmicos, porque isso vai bater na sua reputação. Isso vai bater na sua performance. E nós somos elegantes. Nós somos assertivos, nós temos clareza, nós não entramos em bola dividida, porque a nossa mentalidade, nossas estratégias, nossas armas estão direcionadas para uma finalidade, qual é atender a necessidade do nosso público. Não entra em assunto polêmico. E assim, eu finalizo mais essa aula com você. Espero você na próxima aula. E vamos juntos! E vamos juntos!